Foi detido o suspeito de pelo menos oito assaltos violentos e à mão armada na Amadora ao longo dos últimos meses. O homem detido pela PJ está agora em prisão preventiva. Atuava sempre sozinho. O homem invadia os estabelecimentos e com uma arma de fogo lançava o pânico entre os funcionários. De pistola em punho, ameaçava e coagia os funcionários a entregar todos os bens, fugia com o dinheiro da caixa registadora das lojas e outros bens como tabaco. A investigação da Polícia Judiciária atribui pelo menos oito dos assaltos violentos registados na Amadora, Reboleira e Brandoa entre outubro e março deste ano. Na mira do assaltante estiveram duas papelarias, cinco farmácias e uma mulher na via pública. O suspeito de 31 anos não tem ocupação, mas está referenciado pelas autoridades por crimes semelhantes. Foi agora detido pela PJ e ouvido em tribunal o juiz de instrução criminal decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais gravosa. Vai aguardar o desenrolar do processo judicial em prisão preventiva.